Como é que é a história? Ele tem que repetir, Juvenal. Ele tem que repetir. O Juvenal tem que repetir. Juvenal vem cá. Conte tudo pra nós. Tudo. Senta aí do ladinho. Eu falei pra ela. Falei agora pra vocês, né? Agora tá fácil. Que ela é a minha decoradora de interiores. De interiores. Que bacana. Ela mudou a minha vida. Mas de propósito, a propósito, você é arquiteta. Sim, eu faço hotéis. Qual o nome completo? Hotéis. Eu faço hotéis. Tá aí. Tá fácil agora. Você consegue decorar o coração dele? Quantos outros, né? Já está decorado há 34 anos. Por 34 anos. Cuidado a língua dela. Olha aí, que festa que tá aí, tá programada. Olha aí, tudo bom? Muito linda. Uma maionete. Tchau. Tchau.